Olá meus amigos, nesse projeto vamos utilizar aí duas caixas aí, uma caixa de uma embalagem de uma saboneteira e uma caixinha meio pequena, vamos fazer esse lindo vaso ripado utilizando duas caixinhas incríveis, acompanhe esse passo a passo que está incrível, para decorar o seu mesmo vai ficar coisa linda, vamos comigo, não perca um menino desse passo a passo que está 100%, vamos juntos! Vamos começar com uma forma do nosso vaso, essas duas caixas vão ser utilizadas para fazer a forma, vamos abrir as tampas aí, vou reforçar com fita durex, para não abrir né, para dar um reforço a mais aí, é bem fácil, bem simples de fazer, não tem segredo aqui, você aprende a decorar gastando quase nada, sua casa vai ficar linda, eu vou pôr uma orquídea nesse vaso, vai ficar coisa linda hein galera, olha só, passei fita durex aí, reforcei a tampa para fora e vamos reforçar o fundo também com fita durex aí, bem fácil, fácil, bem simples de fazer tá, muito fácil, ah Osias, o tamanho, tem que ser desse tamanho, o tamanho é a caixa que eu fiz, eu vou fazer um vaso pequeno, mas você pode fazer o vaso do tamanho que você quiser tá, essa minha aqui tem 20 de altura por 15,5 de largura aí tá, então essa outra aí eu vou fazer o centro do vaso aí com essa caixinha menor, medir aí a altura de 16,5 para fazer o fundo aí né, e estou recortando aí com estilete e vamos colar aí no centro da caixa para fazer o centro aí, a abertura vai ficar na dimensão dessa caixa menor aí né, vou passar fita durex também para não se abrir né, quando for fazer o derramamento da argamassa, vamos passar aí e vedar também aí a parte de cima aí para não entrar argamassa também aí, acompanha aí galera, pega a visão que o barco não para e o tempo não espera e aqui nos dias de ideias criativas você aprende a fazer esses lindos projetos, sempre trazendo novidade, sempre procuro trazer novidade para vocês hein galera, as minhas ideias aí estão surgindo e eu trago para vocês em primeira mão para vocês aprender aí, todos esses processos, projetos que eu faço aí, maravilhoso né, maravilhoso, olha aí, está bem vedadinha, e eu quero fazer esse vaso no estilo ripado tá, então eu vou trazer uma novidade para vocês aí, olha aí, depois eu colo no meio aí, vou medir agora todas as dimensões do centro da minha caixinha aí, vou reforçar com papelão tá, vou reforçar as paredes dela aí, não era necessário, mas eu vou dar um para garantir menos do que o serviço fique bom, vamos revestir aí, né, as quatro lados da caixinha para o lado de dentro aí né, e a minha vou cortar aí, depende da sua caixinha, a minha, olha aí, a minha tem 20 de largura por 20 de altura, de que 16,5 de largura por 20 de altura né, a sua caixa que vai comandar tá, você pode fazer o vaso do tamanho que você quiser, eu garanto que dá certo tá, não importa o tamanho, vamos colocar aqui por dentro, vamos recortar 4 partes iguais aí, e vou mostrar o segredo do ripado tá, vaso ripado, vou ensinar o segredo para vocês aí, muito simples e muito fácil de fazer né, e eu sempre utilizo aí, agradecer o meu fornecedor aí da argamassa, que é o Bruno da Real Cola aí, sempre fornecendo material para mim, material de qualidade hein, essa argamassa AC3, que eu sempre utilizo AC3, por exemplo, você não utiliza AC1, AC2, eu já prefiro utilizar AC3 né galera, que ela é muito mais garantida, fica muito mais resistente, e os projetos ficam daquele jeito né, maravilhoso, olha aí, cortamos os quatro lados, e agora vamos partir aí para a parte do ripado, vou pegar o papelão aí, vou medir na largura dessa ripinha que eu tô colocando aí ó, vou cortar várias tiras aí para fazer o ripado do vaso né, muito simples, muito fácil, olha galera, como que é muito fácil, decorar aí, gastando muito pouco né, aqui com os dias das criativas, sempre trazendo aí, projetos inovadores né, olha aí, com cola quente, vamos colar aí, essas ripinhas de papelão aí, por dentro da caixinha aí, sempre medindo com a ripinha aí ó, olha aí, para não sair torto aí né, vamos passar com cola quente, olha só que lindo hein galera, lindo, 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 com cola quente, olha só que lindo, acompanha aí, e aí 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 E olha só como ficou pronto a nossa forma aí né, laterais, agora vamos passar a cola quente aí na caixinha que vai no centro aí, caprichar na cola quente para não poder escapar né, colar bem no centro aí e vim aí com o derramamento aí, preparação da argamassa e o derramamento, olha só como ficou, facinho de fazer né, muito fácil, olha só. Agora vamos fazer aí o furo do vaso aí para escoamento d'água, eu rolei uma tira de papelão com cola quente, colei aí e vamos colar bem no centro do fundo aí, bem fácil de fazer também, não tem segredo, olha aí, muito fácil né, incrível. E vamos aí preparar a argamassa AC3 aí, é bem fácil também, não tem segredo, é só pôr água e misturar bem, bater bem e vim derramando aí né, olha aí, bem fácil de fazer, colocando com bastante cuidado, com bastante carinho, é e vai ficar coisa linda né, maravilhoso. Aqui sempre trago projetos assim, inovadores aí né, muito simples e muito fácil de fazer, nada muito difícil também, porque coisa difícil já passa a vida da gente né, então sempre trazendo projetos aí para facilitar e decorar gastando muito pouco né, olha aí, vamos colocando e vamos batendo para a argamassa sentar né, olha aí, sentar bem certinho, dar umas batidinhas na lateral, fica incrível, é bem fácil de fazer né, vamos juntos. E vamos, olha, já encheu a nossa caixinha, vamos deixar secar aí dois dias, olha, dois dias de secagem, já vamos desenformar. Dois dias é o prazo de secar na sombra tá galera, não deixar no sol, se possível até dando uma molhadinha nesses dois dias, jogando uma aguinha por cima aí para a cura ser perfeita né, então agora para desenformar não tem certeza nenhuma, é só passar o estileto aí, cortar a caixinha e tirando com todo cuidado aí ó, e vamos ver como ficou esse projeto hein, será que ficou legal? Olha aí, vamos tirando o papelão aí, com bastante cuidado, ajuda o estileto e com bastante carinho também né, olha que lindo que vai ficar, acompanha aí galera, vamos junto, um grande abraço. Já pegou forma o nosso vasinho aí né, vamos tirar agora essa. A parte do escoamento aí, esse papelãozinho aí, vamos retirar ele fora e vamos dar sequência para tirar aí o restante da desinformação aí né, olha só. O buraquinho onde vai sair água aí, tiramos aqui a parte de cima, olha só que coisa linda galera, já ficou lindo assim né, se eu quisesse deixar nessa cor aí natural aí do cimento, ficaria legal, mas eu vou pintar aí, trazer uma pintura aí que eu sempre gosto de trazer pintura aí, meus vasos, meus projetos, umas pinturas especiais né, então vamos trazer uma pintura bem legal aí para ficar legal né, olha só que incrível. Tchau. Tchau. E com o auxílio do estileto, Vamos tirar todas as barbas aí do nosso vaso, todas as imperfeições, vamos acertar o que tiver que acertar, um estileto tá galera, bem fácil de fazer aí também, como vocês estão vendo no vídeo aí, muito simples para dar um acabamentinho. E vamos vir para a parte final aqui, a parte da pintura né, muito fácil também. E aí eu utilizei uma tinta piso, porque eu utilizo tinta de boa qualidade tá, nos meus projetos aí, a tinta piso sobre o argamassa, sobre o cimento, sobre o concreto, ela adere muito bem. Então, utiliza sempre para pintar vasos assim, tinta piso, acrílica, eu estou utilizando aí o preto fosco né, acrílico, tinta piso. E vamos vir aí por cima aí, dando o acabamento aí com o dourado, dourado acrílico também. Esse dourado aqui é uma tinta que eu fabriquei tá, esse dourado olha só, já ficou lindo né. Agora esse dourado é uma tinta que eu fabriquei aí, utilizando aí cola, cola para isopor e aquele glitter né, aqueles dourado né. É muito fácil fazer essa tinta aí também, qualquer dia eu trago aí para vocês aí no canal, fazendo essa tinta dourada aí, que é muito boa. Sempre utilizo nos meus projetos aqui, é uma tinta de ótima qualidade, tinta caseira hein. Olha só que lindo que tá ficando esse vaso hein galera. A orquídea da minha esposa lá, da Patricia Moser tudo um pouco, vai ficar lindo nesse vaso hein. Ela vai amar, olha só que detalhe que o dourado dá sobre o preto aí né. Que lindo, lindo, lindo mesmo. Eu sempre adoro aí, eu amo demais a cor dourada, olha só que lindo. Maravilhoso galera, deixa o like, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar meus vídeos aí. Para o canalzinhos 10 criativos, sempre trazer projetos assim para vocês aí. Olha que detalhe, olha que incrível esse vaso galera, maravilhoso, maravilhoso olha aí. Fica lindo no seu ambiente, decora, deixa o ambiente alegre né. Sempre um vaso, sempre é um dos carro-chefes aí também na decoração né. Tem que ter um vaso, um vaso bonito como esse aí. Tem vários vasos aí no canal aí, vocês, entrando na parte de vídeos, tem vários vasos assim que eu fiz. Com argamassa, com papelão, tem vários projetos maravilhosos, olha só que lindo né. Incrível galera, um grande abraço. Aí fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho